Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o abominável Jean Wyllys, essa figura soberba, arrogante, cuja contradição, cujo paradoxo não encontra limite na vida pública do Brasil. Se você tiver alguma opinião sobre o assunto, deixa lá nos comentários, tá bom? Eu gostaria muito de saber o que é que você pensa sobre isso. Mas antes, vamos lá, antes do nosso vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino e vamos, vamos para adiante, tá? Vamos ao nosso tema de hoje, que é o abominável Jean Wyllys. Ele agora inventou que está dando aulas em Harvard, no Instituto Afro-Latino de Harvard. Por quê? Porque, segundo ele, foi aprovado como professor da área de comunicação social, ele é jornalista e big brother. Ele afirma que foi aprovado para dar um curso sobre fake news e discurso de ódio. Disso ele entende bem. É a cara dele, tá? Ele não sabe fazer outra coisa na vida, a não ser difundir desinformação ou informações falsas e pregar o ódio, abjeto contra as pessoas, de quem ele não gosta e quer obrigar os outros a não gostarem. Ele foi ao plenário da Câmara como deputado, respondeu inclusive a um processo por quebra do decoro parlamentar cuspir na cara do então deputado Bolsonaro quando eles tiveram um entrevero. Quer dizer, quando não tem a capacidade de partir para o debate, aí vai para a cusparada, não é? Ah, mas é porque ele me agride, agride a minha performance sexual, minha preferência sexual. Ninguém tem nada a ver com tua preferência sexual, cara. Preferência sexual, quem traz isso à baila e à discussão és tu. Ninguém fala sobre, eu nunca vi ninguém falando sobre sexualidade de Jean Wyllys, eu vejo falando sobre paradoxos de Jean Wyllys, abominações de Jean Wyllys. O Instituto Afro-Latino não pertence à Universidade de Harvard. É um instituto que tem como patrono o mega financista Jorge Soros e que aluga as dependências de Harvard para cursos de final de semana. Pelo menos, por enquanto, eles fazem nos finais de semana. Pode ser que com a contratação dessa figura dantesca do Jean Wyllys, eles avancem, né? E façam agora durante a semana. Por enquanto, o que eu sei é que é nos finais de semana, pelo que eu pude apurar. E hoje a gente tem o mundo aqui, ó, na palma da mão, na janela, a internet é uma janela para o mundo. E se você tem uma boa performance de network, muito tranquilo de você fazer apurações e chegar na verdade dos fatos com muita rapidez para fugir da narrativa de pessoas infames como esse camarada. Infame, sobre todos os sentidos, entendeu? E é preciso também que se respeite a minha opinião. É a cara deles esse negócio de ódio, né? Discurso de fake news. Só eles, eles são os maiores especialistas. Quem foi que fez camping digital para ensinar as pessoas a mentirem, a assassinar reputações, se não o PT e a esquerda brasileira? Quer dizer, ele é contraditório em todos os aspectos que se possa imaginar. Esse instituto trabalha sobre temas latino-americanos e admite as inscrições de estudantes, de estudantes, de doutorado que queiram realmente fazer, aprimorar o seu aprendizado, fazer cursos sobre a questão ou ministrar, não é, aulas para garantir às pessoas que tenham esse interesse um trabalho de resultado. Mas nem sempre o resultado é o resultado da decência, é o resultado positivo, é o resultado satisfatório. Geralmente acontece o que está acontecendo agora no Brasil, não é? Pessoas querendo trabalhar, pessoas querendo avançar e elementos como esse Jean Wyllys e sua turma querendo colocar o país para trás, afundar o Brasil cada vez mais ainda do que eles já o fizeram. Aí a gente tem dificuldades, todo mundo tem dificuldade hoje de se inserir dentro do contexto do mercado de trabalho, simplesmente porque não existe. Bom, então o Jean Wyllys é um comunista, ele é do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Fajuto, tudo mentira, eles pregam coisas que não fazem na prática. Por que ele não foi para Cuba fazer o curso dele de aprimoramento em Cuba? Por que ele não foi para a Venezuela fazer o aprimoramento dele na Venezuela? Por que ele não foi para os países do leste europeu que ainda convivem sob a régimen do comunismo? Ele foi para os Estados Unidos, que é o país berço da democracia e da livre iniciativa. Ele estava na Alemanha lá, vivendo com alguém, morando num apartamento de alguém. As custas, portanto, de alguém, que é o que essas pessoas públicas do Brasil, na grande maioria delas, sabem fazer. Viver as custas de algum tipo de irregularidade. E aí foi estar lá agora o Jorge Soros, que é o maior capitalista hoje do mundo, que eu digo, desses especuladores, patrocinando o curso dele. Por que quem está patrocinando não é a família Castro? Por que não é o Nicolás Maduro? Por que não é o Instituto PSOL? Tem que ser o capitalismo e tem que ser na terra da liberdade nos Estados Unidos, que é exatamente para mostrar, provar ao mundo a contradição dessas pessoas. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve, ative e vamos para adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.